Chegou a hora desse mestre da nona arte que tanta gente pediu e a gente tanto queria fazer aqui pra vocês Porque estamos falando de um dos maiores artistas da Marvel Comics Em termos de influência, pra mim ele só perde pro Jack Kirby Com certeza Ele definiu o estilo da Marvel depois dos anos 70 ali Um cara absolutamente fundamental, um gênio dos quadrinhos, John Buscema Danielzinho, vou te falar, você disse tudo Depois o Jack Kirby é o cara mais importante e mais influente da Marvel E assim, eu entendo que nós tivemos Steve Ditko, nós tivemos Bill Everett Romita John Romita, Don Heck, Gene Collins, todos esses caras fazem parte lá Steve Ditko é inegável, ele co-criou o Homem-Aranha Mas galera, o John Buscema, ele deu a cara pra Marvel no pós-Jack Kirby Exatamente E isso daí ninguém, não tem como tirar esse mérito dele Inclusive no decorrer desse programa a gente vai falar bastante desse relacionamento que ele teve com o Jack Kirby E ele foi o cara escolhido pra assumir os principais títulos do Kirby após a saída dele da Marvel, né? Pois é E ele redefiniu muita coisa, ele virou mesmo a cara da Marvel nos anos 70 Inclusive o livro que fala como desenhar quadrinhos no estilo Marvel é do Stan Lee e do Buscema Isso virou um guia que não norteou somente os quadrinistas da Marvel Mas norteou o caminho pra um monte de gente que faz quadrinhos de super-herói, né? Então vamos começar do começo mesmo John Buscema nasceu Giovanni Natale Buscema ali no Brooklyn, em Nova York No dia 11 de dezembro de 1927 É, e é uma coisa interessante a gente pensar Porque o Buscema, ele entrou na Marvel, da maneira como a gente conhece, na segunda fase da Marvel Mas ele é contemporâneo aos caras da primeira fase Vocês já vão entender essa história, qual foi o processo do Buscema e por que ele entrou depois Mas vamos lá Começou John Buscema Nasceu em 1927 e desde criança era apaixonado por quadrinhos, particularmente pelas tiras diárias do Popeye Ele se encantou ali pelas tiras do Popeye e começou a desenhar que nem doido Toda a biografia do Buscema fala isso, né? Que ele sempre tinha um lápis, uma folha, um caderninho ali pra desenhar desde sempre, assim E ele tinha um lado autodidata muito forte, só que ele era muito preocupado em aprender técnicas também, né? Então ele olhou pros grandes mestres dos quadrinhos Estamos falando aí do Bernie Hoggart fazendo o Tarzão, o Hal Foster Alex Raymond Alex Raymond, o Milton Kenefe Ele olhou pra esses caras e admirou muito ali e tentava emulá-los E ele também olhou pra alguns ilustradores muito famosos, assim, de publicidade Principalmente o Norman Rockwell Então ele tinha essa vontade de fazer, ele olhava pra esses mestres e tentava desenhar igual Mas também procurou uma formação acadêmica ali Ele estudou muitas artes, assim Inclusive ele se graduou na Escola de Música e Arte de Manhattan Estudou no Instituto Pratt e no Museu do Brooklyn Então ele realmente era, assim, completamente apaixonado por arte E queria viver disso desde sempre, desde que ele se conheceu por gente E um detalhe, lutava a boxe Lutava a boxe Cara grandão pra caramba, bonitão, forte pra dará, né? Danas, antes de seguir adiante Algumas das coisas que você falou aqui são bem importantes Quais eram as referências dele? Eram aqueles caras tipo Ralph Foster, Alex Raymond Eram caras que eles faziam as tiras diárias, né? Estamos falando de um período pré-quadrinhos mesmo Forte mesmo, eram tiras diárias E ele tomava esses caras como grandes referências Quando você pensa em Ralph Foster, Príncipe Valente Cada chapa dele era uma pintura, né, Danas? Eram coisas excepcionais Então o Buscema, ele emulava aquele traço e estava aprendendo a fazer aquelas figuras de anatomia perfeita Aqueles cenários perfeitos também, com aqueles pontos de fuga Ele fazia quadrinhos na maneira como os quadrinhos eram feitos nos anos 30 Anos 20, anos 30, anos 40 Esse foi o início dele E ele teve instrução formal Uma coisa muito interessante é que ele teve instrução formal ao longo da vida inteira dele O Sal Buscema, irmão dele, deu uma entrevista uma vez Em que ele contou que com 66, 67 anos O John Buscema ainda estava estudando E o Sal Buscema perguntou pra ele assim Mas John, por que você está fazendo aula ainda? E ele falou assim Porque sempre dá pra progredir Então o cara que estudou ao longo da vida dele inteira Mesmo lá pra frente, quando ele já estava famoso Ele teve um dos principais institutos de quadrinhos dos Estados Unidos Mas que teve vida curta Mas ele foi importante nesse sentido Mas ele ainda estudava, Danielzinho Ele estava sempre buscando progredir Um cara inquieto pra caramba Nunca satisfeito com a própria arte E por isso a gente vê uma evolução violenta no Buscema Um negócio impressionante E fatalmente ele se tornou ali um dos melhores desenhistas do mundo Porque realmente era dedicação total ao que ele queria fazer Que era desenhar principalmente quadrinhos E eu acho sempre curioso, Ale, que muitos desses programas que a gente faz aqui Do Mestre Dando na Arte Quando a gente vai falar das influências desses caras Sempre esbarra nas mesmas, cara É no Ralph Foster, no Milton Kenefe, no Bernie Hogarth Nesses gênios, né? No Chester Gold Recentemente a gente gravou um programa aqui sobre o Colin E o Flávio Colin bebeu exatamente dessas mesmas influências Que o Buscema bebe também, sabe? É um negócio impressionante E em algum momento aqui a gente vai ter que fazer um episódio dedicado a esses mestres também, cara Exato Eles fizeram a ponte, né, Danielzinho? Eles fizeram a ponte do que era a ilustração Que era a ilustração de livro Ou a ilustração publicitária E foram os caras que trouxeram realmente pro que viria a ser os quadrinhos Então eles têm que ser mesmo a fonte de tudo, né? E o Buscema, no início da carreira dele, ele fez um pouquinho de tudo Trabalhou um pouquinho aqui, fez uma pontinha ali e tal, não sei o que lá Mas o que aconteceu é que logo de cara ele consegue uma vaga na Timely Comics Pra quem não tá ligado, a Timely Comics era a pré-Marvel A Marvel nasceu como Timely, depois mudou de nome pra Atlas Até se transformar em Marvel Comics E lá ele começa a trabalhar já com o Stan Lee Lá no iniciozão, o Stan Lee era pouco mais que um office boy lá Mas ele já conhece o Stan Lee nessa época E a Timely Comics era de propriedade do Martin Goodman Que era um cara que tinha um conglomerado muito maior Principalmente firmado em revistas Pulp Mas que já tava pegando a onda dos quadrinhos E foi justamente na Timely, mais especificamente em agosto de 1948 Que sua primeira história acreditada aparece Ela estreou na revista Lawbreakers Always Lose 3 O nome da história, Danielzinho, era Two Crime, Do Your Part E na sequência ele começou a fazer bastante coisa O que merece crédito nessa época é a primeira capa que ele foi acreditado Talvez ele tenha feito coisas anteriormente Mas a primeira capa que ele foi acreditado foi na Two Adventures and Man Comics Ele também fez bastante histórias nessa revista Ele trabalhou em Cowboy Romances, Two Gun Western, Lorna the Jungle Queen, Strange Tales, Strange Worlds e Tales of Suspense Muito quadrinho de gênero mesmo Ele fez os gêneros que eram muito bombados no final dos anos 40 Faroeste, Romance, ele fez de tudo um pouco Como um cara que queria mesmo entrar nesse mercado Ele aceitava tudo que pintava ali pra ele Exato, e o principal destaque dele no período mesmo Que ele conseguiu fazer uma série de histórias Foi o Tex Morgan Que era um Western famoso da Timely na época O que acontece é que no começo dos anos 50 A indústria dos quadrinhos inteira ali tá desmoronando Tá mudando tudo E vai desmoronar ainda mais Ainda mais, um monte de editora vai fechar as portas O Martin Goodman se vê desesperado Porque uma penca de quadrinhos que ele publicava e outros livros Não estão vendendo mais legal E aí ele fala pro Stan Lee demitir a redação inteira da Timely Manda todo mundo embora O gênero dos pederóis tava em franco declínio, né cara? Muito, tava assim, em declínio absurdo A gente já comentou isso em alguns outros episódios aqui do Pipoca Assistam sempre o Mestre Estando na Arte, Papel Jornal e tal Que a gente comenta bastante disso Tem um programa muito legal aqui sobre o Comics Code Authority também Que repassa parte desse período aí Então tem bastante material pra vocês acompanharem Além desse vídeo aqui Mas é isso Stan Lee manda todo mundo embora O John Buscema que era um contratado É, exatamente Ele perde o emprego, galera Porque a galera Nessa época eles eram contratados da empresa Eles trabalhavam lá E tinha um salário, né? E ele perde o emprego E fica ruim pra ele Porque em 51 ele vai pro exército Fica pouquíssimo tempo no exército Acaba sendo dispensado porque ele teve uma úlcera Em 53 ele se casa E ele tá vivendo o período de vacas magras da vida dele Porque ele tá desempregado Ele decide o que? Atuar como freelancer E aí começa a aceitar trampo pra caramba mesmo De qualquer editora, qualquer gênero Ele dava um jeito de fazer, né? Entre as editoras que ele trabalhou Ele trabalhou pra Ace Comics Pra Quality Pra Ziff Davis Pra St. John's Publications Várias casas editoriais Ele foi O Danielzinho falou, é verdade Aparecia, ele fazia Entre outras coisas Ele fez Ele trabalhou pra Orbit Publications Ele fez muita coisa de romance A Love Diary Love Journal Wanted Comics Mas ele trabalhou também na revista do Wild Bill O personagem histórico do Faroeste O Wild Bill Pecos Em meados da década de 50 Acontece um negócio importante pra carreira dele Que ele vai pra Dell Comics E começa a fazer as histórias do Roy Rogers Personagem também muito famoso ali E aí ele começa a se desenvolver em termos de estilo mesmo Ele se encontra Ele começa a fazer um trabalho bem refinado ali E começa a despontar como o Joe Buscema, né? E tem outra coisa muito importante que ele faz pra Dell nesse período Que são adaptações cinematográficas, né? Essas histórias do Roy Rogers Ele fez bastante coisa lá fora Inclusive a Ebal publicou durante anos O Roy Rogers aqui Publicou uma única edição especial Desenhada pelo John Buscema aqui Não me lembro a data Agora acho que é 1956 que saiu essa edição Mas uma única edição Que você consegue encontrar a arte do John Buscema No Roy Rogers aqui no Brasil E aí ele veio com essas adaptações cinematográficas Você falou, Danielzinho O Joe Jusco Grande Joe Jusco Um dos maiores capistas aí do Conan Fala que o auge do período do Buscema Nessa época Foram as adaptações A gente separou aqui pra vocês Ele fez Helena de Troia Em 1956 O Conde de Monte Cristo Em 1957 Os Vikings Em 1958 As Sete Viagens de Simba Em 1958 também Hércules Em 1958 É baseado no filme famosíssimo Com Steve Reeves E o Spartacus Em 1960 A arte dele, Danielzinho Era excepcional Quando você olha Em termos de figura Mas uma coisa interessante Quais eram as referências Em que o John Buscema Se moldou nessa época? Alphosta Alex Hamill Esses que a gente já falou Então A arte dele carecia De dinamismo Exato Carecia Daquele vigor dinâmico Que o Jack Kirby Já tava trazendo Pros quadrinhos Desde a criação Do Capitão América A gente fez um vídeo Sobre a criação Do Capitão América E a gente fala muito Sobre o que o Jack Kirby Trouxe Ele era bom desenhista Bom de anatomia Mas não necessariamente Bom quadrinista Né Desenhava muitíssimo bem Só que pra página Pra desenvolver assim Ele ainda não era Um cara excepcional não Isso vai acontecer Logo na sequência aqui Na sequência ele fez Alguns trabalhos Pra Charlton Comics O que é interessante É que ele trabalhou Com o Jerry Siegel Co-criador do Superman E ele criou um personagem Chamado Nature Boy Primeiro trabalho De super-herói Do John Buscema Então foi co-criação Com o Jerry Siegel Olha só que curioso Né Que mundo pequeno Né Legal pra caramba Essa história E você vê que Mesmo ele tendo Ser mandado da Timely Ele tinha que pegar Serviço onde dava A Timely já tinha Mudado de nome Já se chamava Atlas Mas ele continuou fazendo Algumas coisas Como Freela Pra Atlas Ele fazia Strange Worlds Tales of a Suspense Tales to As Shown E um monte de coisa É revistas bem importantes Ali pro período Né Mas aí chega um momento Né Danielzinho Que literalmente Ele tem que tomar uma decisão Na vida dele Decide mudar de carreira Quadrinhos não tá pagando Tão legal Como o Ale comentou Ele tinha se casado Tava começando a constituir Família ali em Nova York Precisava de grana Precisava de salário Estabilidade Tava dando tiro Pra todo lado Né E muitas vezes Eles não acertavam O pagamento era pouco Tal O que que ele faz? Vai pra publicidade Olha só Outro paralelo interessante Com o Colin Que também fez exatamente isso Né Não é fácil pra ninguém A vida de quadrinista Não é um negócio fácil Né Os caras sofreram muito Nessa época Nos Estados Unidos Teve um monte de quadrinistas Que precisaram ali Migrar pra publicidade Ou outras áreas Pra sobreviver O Buscema Foi um caso desses Ele acaba trabalhando ali Cerca de oito anos Majoritariamente Pro mercado publicitário Então E é muito legal isso Porque na sequência Depois desses oito anos Ele vai voltar Pra Marvel em si Pra Marvel que a gente conhece Tanto ama aí E esse período deles Ele não trabalhou pra qualquer agência Não viu galera Ele trabalhou pra Chate Agency Que era uma das maiores Dos Estados Unidos Então você vê que o cara Não é fraco mesmo O cara entra numa Das maiores agências Fica lá durante oito anos Trabalhando Ah o cara é uma máquina Né Ale Um talento sem igual né E aí aqui ó Nesse Marvel Comics A História Secreta Esse livro é legal pra caramba Muita coisa do que a gente sabe Da Marvel A gente aprendeu aqui Nesse trabalho sensacional Do Sean Hall E aí ele fala aqui ó Desse movimento da publicidade E esse florescer Da nova Marvel aí Capitaneada ali pelo Stan Lee A gente gravou um programa aqui Sobre o Quarteto Fantástico Sobre a importância Que vai ter esse Começo dos anos 60 Pro mundo dos quadrinhos aí né Aí aqui o Sean Hall E fala o seguinte Assim como Gene Collins E John Romita Buscema havia odiado Absolutamente Tudo no emprego Que tivera na publicidade Nos últimos anos Mas ele não podia deixar de expressar Em nível quase cômico Sua indiferença Quanto aos super-heróis Mal sabia ele O que viria pela frente Não fazia ideia né Estava mais atento Ao corpo humano E as paisagens abertas Do que a uniformes E a petrechos coloridos Queria trazer o antigo O fantástico E odiava Malditos automóveis E arranha-céus Indispensáveis É claro Na Marvel Comics Legal esse trechinho né Demais Danielzinho O que acontece galera É que o Stan Lee Em 61 O Stan Lee e o Jack Kirby Eles dão início A Marvel como nós conhecemos Vocês são careca De saber essa história E a coisa começa a vingar Então veio o Quarteto Veio o X-Men Veio o Hulk Veio o Thor Veio o Homem de Ferro Veio toda essa galera O Stan Lee Que não era bobo nem nada Pega ali sua agenda Seus contatinhos Vou chamar os caras Fudidões Que trabalharam comigo Ali nos anos 50 Que são pau pra toda obra mesmo Buscema Vem nessa jogada aí né Aí galera Por que a gente frisou tanto Essa coisa da arte dele no início Vocês viram as páginas do Hércules Por exemplo Porque quando o Stan Lee Traz ele pra Marvel A primeira atribuição dele É arte finalizar Uma história do Nick Fury Desenhada pelo Jack Kirby Jack Kirby Então o Buscema fala assim Beleza Eu vou fazer essa arte final Quando o Buscema Faz a arte final do Kirby Dá um clique nele Ele entende Ele fala Caraca Eu sei desenhar Muito bem Mas eu tava fazendo tudo errado Porque quando ele vê Aquelas páginas que o Kirby fazia Que estavam literalmente Saltando pra fora Dinâmicas Poderosíssimas Dinâmicas Não necessariamente Tão preocupado com anatomia Ou coisa assim Mas mais preocupado Com o vigor Com a poder da página E com a condução da história Ele fala É isso É isso Aí ele começa A reaprender A desenhar E aí galera Aí a gente vai começar A ver Cada vez mais O monstro John Buscema Surgindo Sensacional Que período maravilhoso Vamos a ele então Depois de finalizar então O trabalho do Kirby Ali na Strange Tales 150 Foi em 1966 Isso 66 O próximo trabalho Que ele consegue São as histórias secundárias Do Hulk Que saem na Tales to Astonish Isso Já no ano seguinte Ele consegue fazer um arco De três histórias Do incrível Hulk Escritas pelo próprio Stan Lee Isso São histórias curtinhas Mas lá mesmo Ele já tá Começando a moldar O estilo dele Em 67 Ele é incumbido De substituir O Don Heck No título dos Vingadores The Avengers The Avengers E aí bicho A coisa começa a pegar mesmo Porque ele trabalha Com quem? Roy Thomas E essa dupla Vai mudar a história Dos quadrinhos E é tranquilamente Uma das duplas criativas Mais importantes Da história Da nona arte Depois do Stan Lee E do Jack Kirby Vem Roy Thomas E o John Buscema É isso Na minha opinião Com todo o respeito Pelos outros Na Marvel com certeza É isso E ele assume o título Na edição 41 E ele faz Duas das edições Mais importantes Do período Que é a 49 E a 50 Que são firmadas Em cima do Hércules E o Hércules Sempre foi um personagem Secundário Já apareceu lá Nas histórias do Thor E tal Mas fazia parte Dos Vingadores Nessa época Roy Thomas Gostava muito dele E ele dá um destaque Federal pro Hércules A gente vê o Hércules Picando Pela lente Lá do John Buscema É legal que o Roy Thomas Ele entende O John Buscema Muito bem O Roy Thomas Além de ser um escritor excepcional Era um editor brilhante Que tava começando a despontar Muito forte na Marvel E ele tinha o talento De tirar o melhor De cada um dos colaboradores Ele percebendo Que o Buscema Gostava de fazer coisas Mais antigonas Essas referências Que ele tinha do Foster Do Raymond Essa coisa mais antiga Esses cenários Mais bonitos Ele começa a adequar As histórias dos Vingadores Pra contar aventuras Na pegada que o Buscema Gostava Por isso que ele começa A dar bastante destaque Pro Hércules Pro Golias E ele faz tramas Muito imaginativas Pensando na arte Do Buscema Todos vocês sabem Que fase que é essa Tem a edição 47 Que os Vingadores Enfrentam o Magneto Que é fenomenal também É quando surge o Visão Quando o Cavaleiro Negro É trazido de volta Pra Marvel Enfim É um desbunde aí Essa primeira fase Dos Vingadores Na mão do Roy Thomas E do John Buscema O Dean Esteranco Que é um dos papas Aí também Infelizmente A minha crítica ao Dean Esteranco É que ele produziu pouco Nos quadrinhos Ele tinha uma carreira Muito foda Ele ganhava muito dinheiro Ele fazia quadrinho Como hobby né O Esteranco O Esteranco vale Um mestre da dona arte Também Porque ele é um gigante Ele é arrebatador Um dos meus favoritos Tranquilamente Foi um divisor de águas Também Um divisor de águas Importantíssimo E ele falou o seguinte Do Buscema Buscema sintetizou A essência das figuras De ação Hipercarregadas de Kirby Perspectivas pungentes Estruturas monolíticas Explosões megapoderosas E paisagens mitológicas Em uma fórmula Que integrou Instantaneamente Em sua soberba Visão de artesão Essa é a definição Quintessencial Do John Buscema Perfeito É importante destacar Esse lado do artesão mesmo O Buscema Ele era muito cuidadoso Em tudo que ele fazia A partir daqui Ele começa a produzir Muito rápido E muitíssimo bem Não tem quadro feio Do Buscema Não tem página feia A partir daqui É um negócio impressionante O cuidado que ele tem Em fazer uma página E desenhar sempre O melhor possível ali Uma loucura Porque ele era lento Produzindo E ele começa a ter Uma produção acelerada Chega um momento Danielzinho na Marvel Que ele está fazendo Pelo menos duas revistas Mensais Por mês Estou fazendo duas revistas Mais fill-ins Mais histórias secundárias Fora capa E outras ilustrações E ele vai acelerar Ainda mais Essa produção Vocês vão ver Galera Basicamente o Buscema Desenhou tudo na Marvel Não dá pra gente citar tudo Mas a gente vai citar Alguns principais Depois dos Vingadores Abre a porteira mesmo Pois é Aqui ó Ele fez o início Do The Submariner Que era o título Do Namor Ele fez as oito Primeiras edições Eu tenho isso Os originais Mas está encaixotado Eu não trouxe Droga Ele fez The Amazing Spider-Man Várias edições Entre 69 e 70 Essas edições aqui Serão pela Block Então tem a 27 A 28 A 29 A 30 O que é legal É que ele começa Fazendo layouts E logo na sequência Ele assume os desenhos mesmo E quem fazia arte final Ou era o John Romita O próprio John Romita Ou era o Jim Money Então tem um período Bacana aí de Aranha Durante um ano Com um trio sensacional Desenhando Outro grande destaque Do período Acontece ali Entre 1968 e 69 Que é Surfista prateado De Stan Lee e John Buscema Uma das maiores E melhores histórias Da Marvel De todos os tempos Tem ali um lance Conflituoso com o Jacob O Jacob ficou bem puto Porque ele que criou O surfista Ele tinha uma origem Que ele queria contar Mas o Stan Lee Decidiu chamar o Buscema E contou a origem dele Ali nesse volume Que assim Algo espetacular Esplendoroso Alguns dos desenhos Mais bonitos Do Buscema Eles desenvolvem Ali 18 edições O Buscema desenha 17 delas E é nessa saga Que é criado O demônio Mephisto Pois é galera Mephisto ficou na boca Do povo aí Recentemente Aqui no Brasil Começou a sair Pela editora JEP Eu trouxe pra vocês Verem algumas edições Inclusive essa capa Que o Mephisto tá E é maravilhosa E teve coisas primorosas Que foram feitas aqui Como por exemplo O confronto entre surfista e Thor Que gente É histórico Histórico Muito difícil conseguir As edições da JEP Obviamente Mas a Panini Trouxe Uma edição até recente A Biblioteca Histórica Surfista Prateada É eles tinham lançado O primeiro Há muito tempo E enrolaram pra caramba Pra lançar o segundo Só que agora Os dois acho que estão disponíveis Aí comprem isso Porque realmente É uma pérola Uma maravilha E assim A partir de agora Muito do que a gente Citar aqui Inclusive do que a gente Acabou de falar Foi publicado aqui Pela Abril Pela Panini Ou pela Salvati Porque tem muitas coisas Importantes mesmo Desse período O Alê só trouxe Então alguns exemplos Ali de publicações Bem distintas Bem curiosas mesmo Porque o grosso Disso daqui Saiu pelas editoras principais E como eu comentei Abril e Panini Então ele fazia Um pouquinho de tudo Né Danielzinho Ele desenhou por exemplo O casar Olha aqui Eu trouxe O casar da Paladino E o casar da Cultos São ambos desenhados por ele Ele ainda fazia Histórias de romance Então aqui em Linda Carter Em Enfermeira da Noite Tem uma história dele Olha que bonita Danielzinho O dia em que o mundo explodiu Nossa que lindo História de Stan Lee E desenhos do John Buscema Mestre do Kung Fu Ele fez Aqui a edição 6 Da Block Ele desenhou muita coisa De terror também Então você tem aqui Histórias do Do Frankenstein Desenhadas por ele Histórias do Drácula Desenhadas por ele Saiu na Na Frankenstein Da Block Saiu em Aventuras Macabras Aqui são as histórias Do Drácula Porque ele começou a desenhar Aqueles magazines Norte-americanos Também Está ligado Quando começou a sair Muita coisa adulta Ele fez Essas histórias lá Enfim O John Buscema Fazia um pouquinho De tudo Mas aí o que aconteceu Foi que Nos anos 70 Jack Kirby O monstro Jack Kirby Está cansado Da maneira como ele está Sendo tratado pela Marvel E se pirulita Cai fora Você fica sabendo mais disso No nosso especial Do Jack Kirby aqui Especial bonito pra caramba Que a gente fez Em homenagem ao Rei dos quadrinhos aí Mas o que acontece é isso Ele saiu da Marvel O impensável aconteceu Jack Kirby Caiu fora Da Marvel E ele Como todo mundo sabe Era uma potência Um vigor gigantesco E responsável Pelos principais títulos Da editora Até o momento Ali né O que que o Stan Lee Decide fazer Passar os principais títulos Do Jack Kirby Pro Buscema E aí o Buscema Vai assumir O Quarteto Fantástico E o Thor Olha isso Estamos falando dos quadrinhos Mais importantes Alguns dos mais vendidos Ali da Marvel No período Eles são assumidos Pelo Buscema então Olha que legal Eu trouxe essas edições Da Gea Que foi uma casa editorial Ficou pouquíssimo tempo Com a Marvel Publicou menos de 10 quadrinhos Se eu não me engano Mas o Quarteto Foram 3 edições E o Thor Foram 2 edições Aqui na fase Já de um Buscema Isso aí Chegou a sair Pela Ebal Chegou a sair Pela Block E tal Mas eu trouxe esse Como curiosidade O Buscema Fez uma coisa É muito interessante O Buscema lançou Nesse mesmo período A carreira da Viúva Negra Viúva Negra Que era coadjuvante Então De outros personagens Surgiu lá no Homem de Ferro E tal Tem a primeira história Solo dela Feita pelo John Buscema O Stan Lee Morria de amores Pelo Buscema Porque além de ser um talento Topava tudo Entregava tudo no prazo Era assim Um parceiro Tão ponta firme Quanto o Jack Kirby E tem uma frase Muito legal Sobre o período Que o Stan Lee Fala o seguinte Uma coisa que eu amo No Big John É que não preciso Perder tempo Escrevendo sinopses Para ele Ele sempre me dizia O telefone Não me vi esboços Stan Detesto perder tempo Lendo-os Só me diga o que tem em mente Que vou lembrar Então Eu narrava as histórias Que queria para ele Sempre com medo Porque ele nem sequer Tomava nota Enquanto eu falava Porque eu falava rápido demais Mas não fazia diferença Ele se lembrava De cada detalhe E a história Sempre saia perfeita O Stan Lee O Stan Lee Nessa época Fazia o método Marvel Ele fez isso Praticamente toda a carreira dele Que era passar uma sinopse Mesmo ali Para os artistas E eles desenvolviam A história propriamente Do jeito que queria Nas páginas ali Depois Devolviam para ele Ele colocava os diálogos Exatamente E olha só O Buscema não precisava Disso por escrito Era uma conversa por telefone Desenvolvia a história sozinho Que doideira né Galera Estamos por volta de 1973 agora E o que acontece É algo que vai mudar Os quadrinhos como um todo Vocês já sabem Porque a gente já contou A história algumas vezes Que o Buscema Era o artista Que o Roy Thomas queria Desde o início Para desenhar o Conan Só que ele era Mais caro na época O Stan Lee Não acreditava muito No sucesso do Conan E tal Então passou para um artista Iniciante Que era mais barato Que era o Barry Smith E o Conan Foi aquela hecatombe Que a gente já contou Então Na edição 24 O Barry Smith Larga o título Conan the Barbarian E na edição 25 O John Buscema Assume Então a gente trouxe Para diferenciar Que pensavam diferente A gente trouxe A versão da Mythos A Mythos lançou A revista Conan o Bárbaro Aqui na edição 2 Tem as últimas histórias Do Barry Smith Que inclusive Tem a participação Da Sonja E aqui Na edição 3 Já tem O John Buscema Assumindo A partir da Conan the Barbarian 25 Isso aqui tudo Toda essa fase A fase do Barry Smith A fase do Buscema E além É encontrada Nesses ômnibus Recentes Que a Panini Está lançando E aí o bicho E aí o bicho pega Toda vez que o Alexandre Cita esses nomes Na sequência Roy Thomas John Buscema E Conan Ele fica todo arrepiado Que eu sei É uma passagem assim Memorável Conan vira um baita De um sucesso mesmo E a Marvel expande A linha ali Do Bárbaro Começa a sair Muitas outras revistas Principalmente A Espada Selvagem De Conan Esse marco Esse colosso Dos quadrinhos Capitaneado ali Pelo Roy Thomas E pelo Buscema Desde o começo Em agosto De 1974 Sai a primeira Savage Sword of Conan 1 E o Buscema Viria a fazer Mais de 100 edições Da Savage Sword Da Conan the Barbaro No meio do caminho Ele assume Outro título também Que é o King Conan Eu trouxe aqui As três primeiras edições Que eu tenho a gringa E elas não estão Encaixotadas ainda Então eu trouxe A King Conan 1 King Kong 1 2 e 3 King Kong Eu falei King Kong Mas também é um King Kong dos quadrinhos A minha está meio machucadinha Mas eu tenho Essa coleção Completa E o Buscema Acaba se tornando Sinônimo Do Conan A ponto de A imagem Que ele utiliza Para o Conan Ser a imagem Que fica gravada Na mente dos leitores E a imagem Que todos sabem Inspirou O filme O protagonista O Schwarzenegger É muito inspirado Na imagem Que o Buscema Criou Não é que o Barry Smith Criou Tem dois artistas Que definiram O visual Do Conan O Bárbaro Para todas as gerações Posteriores Frazetta Franco Frazetta E John Buscema Definiram o estilo Definiram o que é o personagem Aliás O Buscema Até lá na frente Ele faz storyboards Para o filme do Conan Ele fica indissociável Do personagem E toda essa fase Da Espada Selvagem Você pode conferir Recentemente Na coleção da Salvat Desde o número 1 Então é que bacana A gente tem à disposição Nesse momento aqui A fase Conan the Barbarian Pela Panini E a fase Star Wars World of Conan Pela Salvat Eu trouxe outras coisas Aqui também Que ele foi fazer Tem uma capa Da Casar Original 1 Aqui Não é ele que desenha Dentro Mas ele faz Essa capa Que eu acho Absolutamente Deslumbrante Coisa linda Coisa linda E ele começa A fazer muita coisa Também O Danielzinho Nos anos 70 A gente falou Que a produção dele Estava Em uma média De dois quadrinhos mensais É No final dos anos 60 Ele estava fazendo Dois quadrinhos mensais Nessa altura do campeonato Ali meio dos anos 70 Ele já está fazendo Três quadrinhos mensais Ele chega a fazer Quatro em alguns momentos Galera É uma coisa de louco A produção do cara Sempre com essa qualidade Sensacional Vocês pensam que ele estava Fazendo quatro quadrinhos Por mês E um deles Era o Espada Selvagem de Conan Negócio absurdo As páginas mais bonitas Da história Ele se beneficia muito De estar trabalhando Com alguns melhores Artifinalistas De todos os tempos Sem dúvida Isso tem que ser dito Então por exemplo A Star Wars World of Conan Ele estava lá trabalhando Com Alfredo Alcala Que inclusive Está chegando aqui no Pipoca Vocês estão ligados Que o monstruoso O colosso Alfredo Alcala Vai estar aqui no Volta Logo mais vamos falar sobre isso Logo mais em outro programa Quero dizer Mas ele trabalhou também Com Tony Desuniga Trabalhou com Ernie Chan Tudo isso na fase Conan E nos quadrinhos mensais E nos quadrinhos mensais Também de super heróis Ele trabalhou com outros caras Violentos também Vince de coleta E tal Entre as coisas mais importantes Que ele fez nos anos 70 Ele fez o Nova Do Marvel Wolfman Do Marvel Wolfman Uma criação de quando O Marvel Wolfman Era adolescente Ele foi fortuitamente Conseguiu levar para a Marvel E lançar como revista própria Foi um mega sucesso Eu amava a Nova É sensacional É sensacional Precisa de um livro De um volume novo Desse Nova né cara Era muito da hora Saiu aqui pela RGE Se eu não me engano No Super Almanac Marvel Ele fez o Tarzan Aí sim Ó É pra mim Os melhores trabalhos do Buscema Surfista Prateado Conan Óbvio Principalmente na Espada Selvagem E Tarzan Olha o Tarzan Eu trouxe aqui A edição número 1 Gringa E o anual também Ele faz a parceria Com o Roy Thomas Mas recentemente Eu e o Bruno Fizemos um papel jornal Em que nós contamos Essa história Um pouquinho mais em detalhes A Marvel consegue os direitos Da Edgar Rice Burroughs Company E lança um monte de coisa Até então Estava na mão da concorrente Da DC Que lança o Tarzan Pelo Joe Kubrick e tal A Marvel consegue pegar isso E de cara Eles fazem uma fase De 14 edições A dupla Roy Thomas e John Buscema Mais um anual O Buscema ainda faz Outras coisas no título Com outros argumentistas Mas a fase mesmo Roy Thomas São essas primeiras edições E é foda pra caralho Eles pegam todo o aprendizado Que acabaram de ter ali Com o Conan E aplicam Numa história Perfeita Lindíssima Roteiro excepcional Adaptação das joias de opar Do próprio Burroughs E desenhos assim O Buscema fazendo o que ele gosta É isso Quando ele faz o que ele gosta Aí o que era bom Vira algo maravilhoso Olha a versatilidade dele galera Ele fez Casar que a gente mostrou Ele desenhou Doc Savage Que personagem pulp Desenhou o zumbi Pessoal de terror O Howard O Pato O Matthew Kung Fu Que a gente mostrou Capitão América Red Sonja Demolidor Ele fez até uma adaptação Do Mágico de Oz Ele fez as revistas Do Kiss As revistas da banda Kiss Vocês podem ver o Kiss Enfrentando o Doutor Destino E Kiss era na época A maior banda de rock do mundo Saiu quadrinhos pela Marvel O John Buscema desenhou Muito legal né É percebível isso né Em 1978 Sai um livro de arte Do Buscema The Art of John Buscema Coisa linda E também o Como Desenhar Quadrinhos no estilo Marvel Que a gente mencionou No começo desse programa aqui A essa altura do campeonato galera Ele tá consagrado Como o grande expoente Dos quadrinhos superiores Não tem jeito A Marvel inteiro Passa na mão dele O que acontecia Era que o Stan Lee Falava pra todos os desenhistas Que estavam chegando Se tiver dúvida Faça como o John Buscema O Kirby foi isso Nos anos 50 Nos anos 60 Pra Marvel Se tinha dúvida Olhava o que o Kirby Tava fazendo Depois dos anos 70 Depois desses títulos Memoráveis aqui O padrão Marvel Virou o John Buscema Ele ainda faz O Weird Words Que era o épico Que o Dogmonte escreveu Ao longo de bastante tempo E ele faz Três edições De 11 a 13 Entre junho e outubro De 1979 Então aqui Nós estamos fechando O ano Mas tem uma coisa Muito importante Que a gente mencionou No início do programa O John Buscema Abre o Instituto John Buscema Art School E esse instituto Foi importantíssimo Inclusive Graduou alguns artistas Como o Bob Howe Por exemplo Que viria Na década seguinte A trabalhar pra Marvel Estamos então Nos anos 80 E o primeiro trabalho Que ele faz Nessa década É The Savage She-Hulk Personagem Uma história muito bacana Dessa personagem Porque o Stan Lee Tava morrendo de medo Tava rolando a série de TV Do Incrível Hulk E o Stan Lee Tava com medo De que a série Lançasse uma personagem Feminina do Hulk Mesmo medo Que ele tinha uma personagem Feminina do Homem-Aranha Aí se a série lançasse Os direitos não pertenceriam A Marvel Então ele começou a correr Pra registrar Novas franquias Aí ele falou assim Galera Tem que registrar A She-Hulk E ninguém imaginava Que a She-Hulk Iia se tornar Uma das heroínas Mais importantes da Marvel E tá ganhando série Agora também Não é como O mundo da voltas Ele fez outras coisas Como por exemplo O segundo encontro Do Superman E Spider-Man O primeiro tinha saído Em 76 O segundo encontro Ele que desenha É a primeira proximidade Que o Buscema Tem com o ADC Ele foi muito tempo Depois desses anos Começando em 60 Ele virou um artista Assim exclusivo Da Marvel E com o ADC Quando ele precisava Lá atrás Ele chegou a procurar Ele entrou em contato Com o pessoal do ADC E os caras falaram não Pra ele E aí é aquilo né Vocês não me quiseram lá atrás Não me terão Jamais né Pois é Essa história é muito legal Mas tem uma curiosidade Mais pro final desse programa aqui E aí a galera Teve chance de ver O Superman dele Não só o Superman Como a Mulher Maravilha Que ela faz uma pontinha Na história E sabe o que mais A galera viu O Indiana Jones dele Porque ele fez A adaptação Dos Caçadores da Aca Perdida Filho de 1981 A Marvel fazia muita adaptação Na época né Eu queria muito esse quadrinho Eu não tenho Puta Eu sou maluco pra ter ele também Nunca vi versão nova Recente dele Não sei se foi compilado E tal Mas olha Parece ser uma coisa de louco Ele fez outras coisas Fez a adaptação Dos filmes do Conan Que a gente já disse Ele fez 10 edições Da revista do Reiku Outros artistas Tinham feito o Reiku Mas ele fez 10 edições também Só que aí Em meados da década Acontece algo muito importante O retorno dele Aos Vingadores É fase importante pra caramba Muito celebrada né Os fãs queriam Porque queriam ver John Buscema De volta aos Vingadores E ele fica até 1989 Faz quase 50 edições Ali do The Avengers né Ele assume na mesma época Também de novo O título do Quarteto Fantástico Ele fica entre a edição 296 e 309 E uma importância Dessa fase dele É que ele faz A lendária edição 300 do Quarteto Olha isso O Quarteto chegou em 300 edições E o Buscema Foi lá e desenhou Nesse período também 86 e 87 Ele fez uma adaptação Do Labirinto Olha que coisa inusitada né O filme mesmo lá Do Bowie Do Jim Henson e tal Foi adaptado pelo Buscema E ele também fez Uma minissérie Do Mephisto Em 4 edições Dessa minissérie Ele retornou ao Conan Ele foi fazendo Uma graphic novel Conan das Ilhas Ao lado do Roy Thomas Uma história excepcional Que é O Cavaleiro das Trevas Do Conan Foi escrita pelo Elspraig DeCamp No formato de conto E narra uma história Do Conan Quando ele já está Com quase 70 anos de idade Abdica do trono Da Aquilonia Deixa na verdade O trono pro filho dele E vai viver Suas últimas aventuras HQ maravilhosa Foi publicado aqui Pelo abril Em 88 Ele se reencontra Com Stan Lee E os dois Fazem a graphic novel Silver Surfer Judgment Day HQ incrível E ele também tem O primeiro contato dele Com o Wolverine Wolverine nessa época Não tinha revista solo ainda Mas teve uma série De edições Que saiu na Marvel Comics Presents Que eram histórias curtinhas E a arte final Era do Klaus Johnson Na sequência Wolverine Ganha sua revista solo Quem é o escolhido? John Buscema Aquela fase maravilhosa Que a Panini republicou Recentemente Com ele em Madipur Coisa linda Uma das coisas mais sensacionais Do Buscema também Olha só a importância O Wolverine O título próprio do Wolverine Tá fazendo puta de um sucesso Na época Precisava de um título próprio Responsabilidade Cai no Buscema Estamos falando De final dos anos 80 Ele começou a fazer quadrinhos 14 edições 14 edições O cara começou a fazer quadrinhos Nos anos 50 E em 88 89 Ele ainda era O principal artista da Marvel Então nos anos 90 O que que acontece? Ele e o Roy Thomas Voltam pro Conan Em 1991 Os dois fazem mais 20 edições Da Espada Selvagem de Conan A Savage Sword of Conan E ele faz também Uma graphic novel Do Wolverine Chamada Blood Choices Que é incrível Foi publicado aqui Pela Abril Uma das histórias Que eu mais amo Do Wolverine Você vê que ele passou Um período Fazendo muitas edições especiais Minisséries E coisa assim Né Danielzinho Ele começa a diminuir Um pouquinho a produção dele Ele não perde em nada A qualidade Na verdade Eu acho que até melhora Porque ele tá trabalhando menos Ele se dedica mais a esses trabalhos Mas ele volta pra um título mensal Em 94 É O Punisher Warzone Né Ele fica das edições 23 a 30 Que é uma fase bem legal Escrita pelo Larry Hama Né É a arte final do Arthur Nichols Exatamente 1996 É uma data importante Porque ele ilustra A última edição De A Espada Selvagem de Conan É o ocaso É literalmente O fim de uma era É isso Aí ele encerrou Sua carreira No Conan E Na sequência Decide encerrar Sua carreira Como um todo Anuncia Aposentadoria A tão aguardada Aposentadoria Ele até fala Espero nunca mais Ter que desenhar quadrinho E vai descansar Aposentadoria É Só que o bichão Não consegue Não se aguenta Quieto Logo na sequência Ele tá trabalhando de novo Artista não se aposenta Né cara É muito difícil Músico Cineasta Ator Ilustrador Não consegue se aposentar Os caras são muito inquietos Ozio Osma Anuncia a aposentadoria dele Faz 20 anos Na No More Tours Tá aí fazendo No More Tours 2 Até hoje 20 anos Porra E o João Buscema Mas o João Buscema Realmente volta fazendo Projetos bem espaçados Tá galera Tudo muito pontual A partir daqui Mas claro que merece Destaque aí Porque estamos falando Dos últimos trabalhos De um mestre Né Ele faz o último trabalho De ele com o Conan Em 1998 Uma minissérie Em três partes Chamado Death Covered in Blood E ele faz também Cinco das seis edições Da minissérie Do Galactus Galactus The Devourer E aquela curiosidade Que eu comentei agora há pouco Finalmente chegou Em 2000 Ele vai trabalhar Pra DC Comics A concorrente Atravessa a rua Olha só Ele começa nos anos 50 E fica sem fazer nada Com a DC Exceto Aquele crossover lá Mas foi um crossover Publicado pela Marvel Então tudo bem Ele fica esses anos todos Sem colaborar com a DC A primeira história Que ele faz pra DC Foi publicada exatamente Em 2000 E é uma história Do Batman Saiu em Gotham Knights 7 Exatamente São set de Gotham Knights No ano seguinte Tem aquele momento legal lá Que a DC convida O Stan Lee Pra recriar Diversos dos seus personagens Imaginem que Stan Lee Criou o Superman Imaginem que Stan Lee Criou o Lanterna Verde É uma coisa bem curiosa Ali dos quadrinhos E o Buscema É o escolhido Pra fazer justamente A história do Superman É muito louco isso Stan Lee E John Buscema Vão pra DC Fazer o Superman Recriar a origem do Superman Olha que loucura Eu me divirto muito Mesmo hoje Eu me divirto muito Lendo essas edições Do Stan Lee Elas sim Não são necessariamente Boas Inesquecíveis Mas são divertidíssimas Divertidíssimas Acho que porque elas veem Como essa carga emocional Tão forte É muito bacana isso E ele se reúne também Ao Roy Thomas Com o Roy Thomas Ele começa a fazer A minissérie Justice League of America Barbarians Era uma minissérie Longa Só que ele só faz A primeira edição Ao mesmo tempo Em que ele tá produzindo Isso daqui Superman Sangue dos seus ancestrais Que saiu pela Mythos Essa daqui Ele conclui A Justice League Com o Roy Thomas Ele só faz a primeira Porque Infelizmente John Buscema Morre No dia 10 de janeiro De 2002 A gente perde Esse gigante Maravilhoso Esse talento Exuberante E absolutamente Sensacional Exatamente Ele deixa Inconcluso Essa minissérie Mesmo essa Do Superman Ela só sai em 2003 Sai postumamente Junto com a Primeira edição Da minissérie E o John Buscema Se vai Mas deixa aí Um legado Praticamente Inigualável É Algo assim Absurdo E um detalhe Curioso A DC Não é boba Nem nada Chama o Buscema Para fazer Essas especiais E olha só É um bárbaro Na capa Tenta associar O Superman A Liga da Justiça Também Estamos trabalhando Com o Roy Thomas E o Buscema Vamos tentar associar A esse lado Do barbarismo Tão importante Para a carreira Dos dois E essa edição E essa edição Ela é histórica Também Porque é a despedida Do Buscema E do Gil Kane Foi o último trabalho Que o Gil Kane Fez também Olha só A arte final Do Kevin Nolan Aqui O Buscema Olha os prêmios Que ele ganhou Do Danielzinho Em 68 e 69 Ele ganhou O LA Award Ele ganhou Um Shazam Award Em 74 Um Eagle Award Em 77 Um Inkpot Award Em 78 Em 2002 Ele entra Para o Eisner Award Hall of Fame Ele entra Para o Hall of Fame Do Eisner Ele nunca tinha ganhado Então No ano de falecimento Do John Buscema A galera fala assim Caramba cara Não tem como né Ele tem que entrar Para o Hall da Fama Um gigante Irretocável Uma carreira brilhante Eu digo que A partir dos anos 70 Que nem a gente já falou Que a partir dos anos 70 Ele ditou O que viria a ser O mundo dos quadrinhos Em termos de forma E termos de narrativa Um artista excepcional Excepcional E merecia Essa nossa homenagem aqui Porque é uma história Lindíssima E inspiradora Eu tenho certeza Que você aí do outro lado Também é apaixonado Pelo John Buscema Pelo Jack Kirby Pelos quadrinhos da Marvel Pelos quadrinhos da DC Pelo Pipoca e Nankin Então fica aqui o convite Para você conhecer Também mais nosso trabalho Se chegou agora Por conta desse vídeo Saiba também Que somos uma editora De quadrinhos Somos fãs Completamente apaixonados Por isso E realizamos o sonho De ter uma editora Que publica muita coisa Sensacional Vamos deixar o link Aqui para vocês Conhecerem um pouco mais Do nosso trabalho E é isso Aqui no Pipoca e Nankin Temos vídeos toda quarta Sexta e domingo Fora uma programação Paralela De lives E outros vídeos Que surgem Ocasionalmente aqui É isso Valeu A gente se vê na próxima Como é bom Falar de coisa boa Aê Aê Tchau Tchau Tchau